Salve andarilhos e hoje o nosso passeio é na casa de cabeça para baixo de Guriri, São Mateus, Espírito Santo. Vinheta! Salve andarilhos e olha só, estamos aqui na frente da casa de cabeça para baixo na ilha de Guriri, no Espírito Santo. E eu vou mostrar para vocês como que é essa casa. Localizado num loteamento mar aberto na ilha de Guriri, em São Mateus, a casa de cabeça para baixo recebe visitação de 8 às 18 horas. Percebam só como que essa casa foi notícia nos outros países. A entrada custa 5 reais e vale a pena. Olha, e até a casa do cachorro é de cabeça para baixo aqui em Guriri, São Mateus. E aqui, nós vamos entrar aqui e vamos ver a casa toda de cabeça para baixo. Aqui é a sala, árvore de Natal, ainda está arrumada. Olha o sofá, limpias, fogão. Pena só o fogão aqui em cima. Olha. Muito legal. Vamos ver a parte de cima. Aqui tem um banheiro, está tudo ao contrário mesmo. Vamos ver, olha. Tudo de cabeça para baixo. Vamos entrar aqui no quarto das crianças. Olha a Barbie. E o Homem-Aranha. Olha só. Tem um banheiro aqui também. Banheiro. O barco está lá em cima. Chuveiro. Para entrar aqui, você paga 5 reais. E tem um acesso a essa curiosidade, né? Muito curioso. Tem um outro quarto. Olha um bebê ali em cima. Bebê. Olha a cama de casal. Olha. Aqui dá para ver a parte da frente. Olha só. Esse espelho aqui. Muito bacana, né? Do lado de fora da janela. Até as plantinhas estão de cabeça para baixo. Olha. Essa casa exótica foi construída pelo seu Valtinho Miguel da Silva. Foi quando ele voltou do médico, um pouco decepcionado, questionado por sua esposa, ele respondeu. A casa caiu. Está tudo ruim. Vou ter que tomar remédio e fazer caminhada. Foi aí que teve a ideia de construir a casa de cabeça para baixo. E a foto ficou muito legal. E eu estou ali na janela. E você, já viu uma casa tão curiosa como essa? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe andarilho aqui. E não esqueça também de maratonar os vídeos do andarilho capixaba na playlist que eu vou deixar aqui embaixo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre guriri, eu também vou deixar aqui embaixo. Até a próxima. Adiós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho